Pedro, agora eu tô com o Anny Alves. Anny, segunda vez na Passarela? Correto, segunda vez na Passarela e segunda vez na Porto da Pedra, né? E como é que foi essa ligação Bahia-São Gonçalo? Ah, gente, na verdade isso é um presente que eu ganhei do Porto da Pedra, de ter o prazer e a honra de vir representando as nossas baianas. Eu venho na fritala das baianas. Eu sou baiana em Salvador do Bahia, então eu acho que nada mais justo, né? Sou muito feliz com isso, viu? Assim, todo mundo já te perguntou o que a baiana tem. Agora eu quero saber o que a baiana vai mostrar na avenida. A baiana vai mostrar muita beleza, muita simpatia e muito samba no pé. Obrigado, boa sorte. Portal do Samba, carnaval todo dia.